Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Então, né? Cara lavada, porque hoje eu vou fazer um make, ó, um geralzão com vocês. Por quê? Porque o ano começou, né? O ano só começa depois do carnaval, então o ano começou. E eu achei, gente, que valia, de verdade, uma maquiagem pro trabalho. O mais importantinho é uma maquiagem pra quem tá procurando emprego, entrevista de emprego. Acho que é importante a gente abordar esse tipo de assunto, né? Então, ó, a gente vai conversar bastante nesse vídeo, tá? Deixa eu te mostrar. Eu já usei protetor solar. Eu uso sempre esse sérum da Minasol. Eu adoro, porque minha pele, ela é de normal, a seca, e ele deixa a pele levemente umedecida. Eu gosto bastante dele. E agora eu vou pro primer. Pra quem sempre me pergunta qual é a ordem de produto, protetor solar e depois primer. E quem usa hidratante, usa antes do protetor solar, tá? Então, hidratante, protetor solar, primer. Eu não uso hidratante durante o dia. Uso só esse protetor solar, que faz muito bem esse papel. E já vou pro primer da Eudora, o primer da linha Diva, que eu aplico com o pincel. Então, vamos supor que tu vai passar o dia em função, seja trabalhando ou em função de entrevista de emprego. Se tu vai fazer entrevista de emprego, por exemplo... Não é de caminha, né, gente? Não sou especialista, mas olhando assim de fora. Vai fazer uma entrevista de emprego. É importante tu pesquisar o lugar que tu tá indo fazer a entrevista, né? Tipo, se tu vai fazer uma entrevista de emprego especificamente para um tipo de emprego, dá uma pesquisada na empresa antes pra saber o que eles esperam de um funcionário, da imagem do funcionário. A gente fica falando essas coisas, tipo, a imagem não é importante, mas na verdade não é a aparência. É aquilo que tu quer passar. Tu quer passar uma imagem segura, né? Uma imagem confiável, uma imagem responsável. É bem importante também tu respeitar o teu estilo, né, gente? Gente, eu vou começar aplicando uma basezinha, voltou a Visible Lift, faz muitos anos que eu não uso, mas é que eu não tenho a minha cor, eu tô dando uma engambelada nela aqui, tá? E eu vou usar o pincel CS13 do Kit Amariles. Kit Amariles Luciane Ferraz, lá da LF Pro. Abstraio, já vá. E vou aplicar, gente, de dentro pra fora. Eu acho que é bem importante tu ter uma pele bem bonita. Bem bonita não precisa ser bem pesada, né, gente? Lembrando que é uma maquiagem pro dia. Mas eu tava te falando que é importante tu respeitar o teu estilo. Então se tu não tem o hábito de te maquiar normalmente, tu não precisa inventar um personagem porque tu vai pra uma entrevista de emprego, né? É importante, na verdade, que tu esteja com uma carinha apresentável. Não vai com cara de sono, com cara de cansada, né? Então se tu não é muito fã de maquiagem, não tem problema. Vai na tua onda aí, faz uma pelezinha, pode ser com BB Cream, passa um corretivo, uma máscara de cílios que tá ótimo, tá? A gente vai um pouquinho além porque tem empresas hoje que até valorizam a funcionária quando ela tem essa coisa um pouco mais arrumada, né? Tipo, no meu caso, tá, gente? Eu tava falando pra vocês que, tipo, tem que respeitar o teu estilo. Se tu é muito perua, segura um pouco a tua onda também, né? Pra não chocar muito o chefe já no primeiro contato, né? Mas tem muito a ver com o lugar onde tu vai procurar emprego. Por exemplo, na minha empresa, na LF Pro, né? LF Pro, se a pessoa vai maquiada eu vou achar o máximo. Não sou eu que faço entrevista de emprego lá, não, né? Mas é uma coisa que a gente acha bacana quando a pessoa gosta de maquiagem. Se a pessoa vai maquiada e tal, é uma coisa que a gente acha legal. E as minhas funcionárias gostam de maquiagem. Tanto a Júlia quanto a Daisy estão sempre bem maquiadinhas, assim. Então é importante tu saber o lugar que tu tem que procurar emprego, né? Aí eu vou pro corretivo, que é o de sempre. O corretivo da Tracta, versão mate. Porque ele dura bastante e cobre bem as minhas olheiras, que eu tenho muita olheira. Se eu fosse procurar emprego hoje, a minha preocupação seria se as minhas olheiras estariam, tipo, pelo menos de um nível aceitável, sabe? Porque eu acho que a olheira é uma coisa que deixa a gente com cara de cansada, né? Dá uma trabalhadinha nessa região. Eu vou fazer um pouquinho de contorno com esse pó da Dylos pra pele morena. Vou só dar uma afinadinha discreta, assim, na maçã, pra não ficar com a cara tão chapada. Olha, quando a gente faz base, corretivo, a pele fica toda de uma cor só, fica um pouco estranho, né? A gente não é desse jeito. Então eu te dou um pouquinho de relevo com um pozinho pré-contorno. E só pra dar um arzinho de saúde, eu vou usar um pouquinho do pó facial multi-efeito da Eudora, ali na partezinha rosa, só pra dar uma bochechinha um pouquinho mais coradinha e ficar com uma carinha um pouquinho mais saudável. Mas tudo muito discreto, tudo muito, muito discreto. Aí, gente, eu tô dando um jeitinho na minha sobrancelha com o lápis da Shop Bella, mas só pra tirar aquele efeito de que eu tinha passado a base por cima, tá? Uma coisinha mais sutil mesmo. Então vamos pra maquiagem dos olhos. Como eu te falei, se tu não é muito de maquiagem, tudo bem, tu tá só com uma pele bonitinha e máscara de cílios. Acho ótimo, tá? Mas vou fazer uma coisinha um pouquinho mais arrumadinha. Então eu vou usar a paleta Black Luciane Ferraz. Hoje eu falei com um pouco menos de empolgação, pro Jabá não ficar tão descarado, né? Paleta Black Luciane Ferraz, eu vou usar esse marrom, que é um marrom um pouco mais frio, porque eu tô usando uma roupa mais fria, uma roupa neutra, né? Mas poderia ser um marrom mais quente também. Eu não vou usar fixador, gente, porque eu passei o restinho de corretivo na pálpebra e deixei ele fazer o papel de fixador pra que a sombra fique um pouco mais leve, porque as nossas sombras são muito pigmentadas. Eu vou aplicar ela aqui, ó, tu viu que só com uma batidinha. O pincel é o número 8 do nosso kit, ele já ficou super pigmentado, ó, na pálpebra. Então depois eu vou vir com outro pincel pra esfumar e tirar o excesso, deixá-la um pouco mais suave. Com o pincel número 9 do nosso kit Luciane Ferraz é o nosso chanfro concavo. Eu vou sujar nesse tom mais suave que tem aqui na paleta, gente, pra fazer um côncavo bem clarinho e já vai me ajudar também a remover um pouquinho do excesso dessa sombra, porque ela não fique tão pesada pra um compromisso durante o dia. Volto pro pincel número 8 e vou sujar nesse tom de beige opaco, tudo opaco, tá, gente? Que ele, na verdade, vai só dar uma neutralizada, uma suavizada nesse tom de marrom que a gente usou. Vai deixar a pálpebra um pouco mais leve. Lembrando que quanto mais morena, quanto mais escura a pele, mais escuros os tons. Quanto mais clara a pele, mais suaves os tons. É simples assim pra adaptar, não tem segredo, tá? Vou dar umas batidinhas aqui pra que ele fique mais pigmentadinho, mas ainda com aquela suavidade que a gente tá buscando. Eu vou pegar o lápis Total Black da Vult na versão retrátil, gente, porque ele tem a ponta bem precisa e eu não vou usar delineador, não. Eu vou usar ele pra fazer um pequeno peso na raiz, pra dar a impressão de que eu tenho um pouco mais de cílios. E eu vou fazer esse efeito em cima e embaixo também, mas muito sutilmente. Só pra parecer que eu tenho um pouquinho mais de cílios. Vou usar o pincel número 12 do nosso kit, que é o nosso pincel de precisão. Tem que ser de cerdas naturais, tá, gente? E vou dar uma esfumadinha pra tirar um pouquinho do excesso de marcação. Tanto em cima, quanto embaixo. Na linha d'água eu vou usar o lápis da Marchette. Marquette. Eu sempre falo Marchette, mas é Marquette. O beige, tá, gente? É um lápis nude, na verdade, que vai ajudar a abrir os olhos, deixar os olhos mais leves, mais iluminados. E ele é bem pigmentado, esse lápis. Sabe que ele tava aqui no meio das minhas coisas meio que esquecidinho? Lacrado. E ontem que eu fui dar uma organizada, assim, eu achei ele e resolvi testar. Olha só, muito bom, adorei. E agora eu vou dar uma caprichada na máscara de cílios, mais em cima do que embaixo. Embaixo eu vou dar só uma penteadinha, mas em cima eu vou caprichar mesmo. Eu vou usar volume máximo. Lançamento da Eudora. Chegou aqui em casa, tá bem fresquinha. Já botei pra jogo. Vamos caprichar pra fazer um cílio bem estraladinho, assim, sabe? Pra deixar o olho bem iluminado. Sabe que talvez tu tenha chegado aqui pelo título, né? É a tua primeira vez aqui no meu canal. Seja muito bem-vinda, inclusive, aproveita e já te inscreve, né? Já tá na metade do vídeo e já dá pra se inscrever. Mas não era isso que eu ia te dizer, não. É... Se tu não assiste muito os meus vídeos, tu nem sabe, mas é tipo, eu sou super viciada em cílios postiços. Eu uso eles em praticamente todas as minhas maquiagens, porque eu acho muito prático, eu acho que fica muito mais bonito nas fotos, inclusive. Mas eu tava aqui pensando agora, e resolvi ligar a câmera pra compartilhar com vocês, como o cílio postiço deixa a gente preguiçosa. Eu nunca mais tinha feito um cílio bonito, assim, usando só rímel. Claro, a máscara é super boa, viu, gente? Eu vou te dizer que é a primeira vez que eu tô usando ela oficialmente. Deixa eu ver esse foco. É a primeira vez que eu tô usando ela oficialmente. Ela chegou, eu fiz o teste, assim, ah, gostei, vou usar. Mas é a primeira vez que eu tô usando ela, assim, com bastante vontade e caprichando mesmo. A máscara é ótima. Mas a verdade é que o cílio postiço me deixou muito preguiçosa, porque o cílio acaba fazendo o trabalho do rímel pra gente, né? Mas hoje, então, só máscara de cílios, nada de postiço. Batom, gente! Eu vou passar um pouquinho do Balm, eu já falei dele pra vocês aqui, da Louis Ansi. Ai, esse aqui é maravilhoso. Ele deixa o lábio com uma corzinha bem bonitinha, e ele tem gostinho de melancia. E como batom, eu vou usar o Lápis Batom, o Extreme Matte, da Maybelline. Essa aqui é a cor 20, não duvido, é o nome da cor. E ele tem um fundinho acinzentado, ele é neutro, e eu acho que tem a ver com essa proposta. Eu usei o Balm pra dar uma hidratada, ele não é seco, não. Mas eu acho que a boca fica mais bonita, né? Deixa eu soltar o cabelo, que eu tava com ele preso, mas pra facilitar mesmo o processo, tô com ele mais baixinho hoje. Acho até que pra uma entrevista de emprego, é legal prender o cabelo pra te não ter que te preocupar com o cabelo. Ai, como é que tá meu cabelo? Como é que não tá? Prende que tá resolvido, né? Mas não é uma regra. Maquiagem tá aqui super neutra, tem sombra, tem rímel, tem base, tem corretivo, enfim. É uma opção pra que tu te apresente de uma forma mais segura numa entrevista de emprego. Também serve pra um dia a dia de trabalho, né, gente? Ou pra um evento mais light, ir no shopping, ir no cinema com as amigas, enfim. Mas o tema eu achei que era super conveniente nesse momento que muitas de vocês estão aí batalhando, correndo atrás de um novo trabalho, de repente uma nova energia, de repente novas metas, ou sim batalhando pra conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Eu achei que o assunto era conveniente. Tá aqui a minha opção. Não é uma regra, tá, gente? Eu tentei fazer uma coisa um pouco mais neutra. Como eu te disse, é pra passar uma imagem confiável, é pra passar uma imagem responsável, mas também é pra te deixar mais segura. Tu não te sente mais confortável quando tu tá te sentindo bem contigo mesma. Enfim, fica aqui a minha sugestão totalmente adaptável pra vocês. Te desejo sorte se tu tá nesse momento em busca do teu emprego, do teu tão sonhado emprego. Eu te desejo toda sorte do mundo. Acredita no pensamento positivo, meu bem. Respira fundo e vai, que vai dar tudo certo, tenho certeza. Certo, gente? Começamos o ano! Sim, vem 2017 agora. Pode vir com vontade. Depois do carnaval tudo acontece, né? Então vou te deixar aqui meu beijinho de carinho. Te inscreve aqui. Aqui é a minha foto, ó. Clica aqui que tu já... Te inscreve automaticamente no canal. Não custa nada. Tu fica dentro... Por dentro de tudo. Em primeira mão. Já deixa teu like. Também vou ficar guardando teu comentário pra curtir tudo com o maior carinho do mundo pra vocês. Certo, minhas bonitas? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!